Manifestantes começaram a atuar em vários locais do Brasil e essas manifestações também chegaram à nossa região. Essas imagens que você vê na tela, nós recebemos há poucos instantes, é claro, manifestação que aconteceu na rodovia Cândido Portinari. Você vê restos de madeira sendo incendiados, pneus interrompendo a passagem da rodovia Cândido Portinari no trecho ali entre Franca e a cidade de Cristais Paulista. A rodovia Cândido Portinari é um dos principais acessos a várias cidades e inclusive também, é claro, muito movimentado nesse momento de encerramento do dia. Final de tarde, começo da noite e você acompanha nas imagens a lentidão no trânsito que foi causada em virtude desses manifestantes que fazem aí o protesto contra o resultado das eleições de ontem e também chegam em alguns momentos durante as suas manifestações pedir aí o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Veículos de grande porte como caminhões têm uma dificuldade maior em passar por esses bloqueios que estão sendo feitos em vários locais. Essas aí, imagens da rodovia Cândido Portinari, próximo ao posto Paineirão, um local de muito intenso movimento na nossa região. Mas tivemos também, já pode colocar a outra imagem na tela, essas imagens nós temos aí na ponte de Rifaina, a cidade turística de Rifaina, que liga também essa ponte a Sacramento, em Minas Gerais. A polícia militar de Rifaina confirmou a manifestação e como você está vendo, pneus foram colocados no meio da pista, queimados, impedindo aí a passagem dos veículos, principalmente os veículos de grande porte como os caminhões. Já falamos de Franca, fomos a Rifaina, vamos agora também para a maior região da cidade, né, que tem a maior região, que é a região de Ribeirão Preto, onde também tivemos aí essas imagens de manifestantes, também durante todo o dia. Quem vai atualizar os dados é o Celso Kinder, que fala aqui com a gente, direto na redação, no JR23. Pois não, Kinder? Boa noite. Vamos lá, Samuel Sintra, atualizações para a nossa região, cidade de Ribeirão Preto. Boa noite a você, amigo internauta, amiga telespectadora. Bom, Samuel, interdições também registradas na rodovia Ayanguera SP 330, aqui em Ribeirão Preto. Segundo a concessionária Arteres, via Paulista, o bloqueio na rodovia Ayanguera ocorreu na altura do quilômetro 312, sentido norte. Até por volta das 3h45 da tarde, o congestionamento chegava a 2 quilômetros. Equipes da Arteres, via Paulista, trabalham para a sinalização, orientação aos usuários e divulgação de informações, Samuel, sobre condições de trânsito nos canais de comunicação da concessionária. Pois é, obrigado aí ao Celso Kinder pelas informações.